Olá pessoal, muito boa tarde a todos que acompanham o canal nessa tarde de sexta-feira Vamos aqui para mais um vídeo, esse vídeo é do lendário Kasparov Kasparov que é tido como um dos maiores enxadristas de todos os tempos E essa aqui, coincidentemente, é uma das melhores partidas de todos os tempos E tem gente que considera a melhor, né? Mas vamos lá então ver Kasparov e Topalov Que além de ser uma rima, é uma grande partida Vamos lá, E4 e D6 Essa aí para quem não conhece é a abertura PIRT Se pronuncia PIRT, mas se escreve PIRT D4, respondendo Kasparov Cavalo F6, cavalo C3 de Kasparov Pinhão entra em G6 Bispo E3 de Kasparov O Bispo em fianchetto Em G7 A dama em D2 de Kasparov Parece que ele está querendo rocar grande E Topalov vai com o pinhão em C6 O pinhão de Kasparov vai para F3 E agora, para tentar cercar esse rock grande O Topalov vai de B5 Tá? Querendo atacar esse cavalo aqui Da esquerda Cavalo de Kasparov vai para De G Vai para E2 Cavalo de Topalov Para B7 Bispo vai para H6 Com a ideia de trocar os bispos Tá? Mas ele quer tirar aquele bispo de fianchetto De Topalov Troca de bispo Dama agora foi para Para H6 Impedindo o rock pequeno Bispo vai para B7 De Topalov E agora o Kasparov avança o peão de A3 Para impedir o avanço de B4 Tá? Queria atacar o cavalo dele E5 da parte das negras E o rock grande Rock grande de Kasparov Dama em E7 O rei agora foi para B1 Tá? Depois que eu entendi esse rei aqui Esse rei aqui Foi para entrar o cavalo Tá? Agora depois a gente vai ver aqui O Peão agora foi para A6 das negras E o cavalo entra em C1 Tá? Difícil a gente entender Mente de GM Mas a gente vai tentando aos poucos Rock grande das negras Cavalo vai para B3 das brancas O peão captura O peão de D4 E a torre captura o peão Ele podia capturar de cavalo também Mas ele achou que o cavalo estava bem posicionado Avançou o peão para atacar a torre Torre volta Cavalo vai para B6 das negras O peão agora das brancas Vai para G3 Com a ideia de um chequezinho ali De entrar o bispo ali em H3 E aí ele já foge com o rei Para B8 Para escapar desse cheque Cavalo vai para A5 O bispo vai para A8 das negras E agora o bispo de qualquer maneira Entrou ali em H3 Para cercar aquela casinha ali Aquela diagonal agora é toda dele Avanço de peão Das negras para D5 É isso mesmo D5 Isso D5 As brancas vêm com cheque agora Cheque em F4 Agora o rei foi para A7 Você vê que o bispo ali está impedindo que leve um garfo Por ele levar um garfo ali se não fosse o bispo A torre agora entrou em E1 Na mira da dama Mira da dama O cavalo sendo atacado ali Avançou o peão já para impedir A captura do peão ali Já para que ia atacar a dama Cavalo entra em Em D5 Para manter a iniciativa Mantenha a iniciativa agora com o Kasparov Cavalo por cavalo Peão por peão Agora a torre ataca com descoberto a dama Topalov propõe a troca de damas E agora olha só que jogada surpreendente Que essa é a jogada que marcou a partida O Kasparov simplesmente sacrifica Sacrifica a torre em D4 E aí o captura a torre E agora outro sacrifício O que acontece aí? Se ele captura de De dama A torre A dama A dama negra Entraria Com Com cheque ali Em D4 Capturando o peão E com cheque Ali Isso se não capturasse Parece que ia ficar no prejuízo Ia ficar no prejuízo Porque O rei depois ia para B8 E essa linha está toda cercada Então Agora Vem agora Ele achou melhor não capturar A torre O rei vem para Para B6 E agora sim captura Captura Parece que o nosso fica pior Que agora O rei captura o cavalo E agora O rei vai vir Para uma caminhada do rei Vamos ver aqui Avanço de B4 O rei vai para A4 Agora Preparando o mate aqui Prepara o mate Para entrar em B3 A dama impede o mate Entrando em D5 Torre entra em A7 aliás Para dar o mate aqui E agora O bispo protege Você vê que está protegendo muito bem O Topalov Mas agora perde O bispo de graça Porque Não tem como Recuperar a torre Propõe a troca de damas Ele evita a troca de damas O Kasparov evita a troca de damas O rei vem para A3 Cheque agora Olha só que interessante Cheque agora em A6 de Kasparov O rei vai para B4 Você vê que está bem saboado Esse rei dele Que está fugindo Uma boa Por enquanto de tudo Captura o peão de C3 Cheque em A1 de damas Rei vai para D2 Cheque agora em B2 Rei vem para D1 E agora Um tático Um tático Que ele oferece O bispo A torre agora Vem para D2 Torre negra E agora A torre branca Entra Com Entra em D7 Quer dizer Ele não pode capturar A dama E agora Como é que fica Isso aí Como é que seria Se ele capturasse A torre A torre branca Se ele capturasse A torre branca Perde a dama Para o bispo Foi o que aconteceu Perdeu a torre Para o bispo A dama Para o bispo Aliás Tá Agora Capturou a torre Lá no fundo E Agora Já poderia ter Desistido Resolveu Prolongar Um pouquinho Mais Mas Bom Aí sim Desistiu A partida De Kasparov E Topalov Eu vou deixar O link Da Da partida Para você ver No ritmo Que você quiser E Se você gostou Da partida Deixa o like Do vídeo Deixa o like E eu peço Que você escreva Nos comentários Também Outra partida Que você ache Comparável Com essa Que essa aí Foi tida como Uma das melhores Do mundo Da história Do xadrez Se você achar Que tem outra Comparável Eu já deixei No canal Várias partidas Aqui Grandiosas Partidas históricas Partidas De Pomamfe De Mikautau Etc Se você conhecer Alguma partida Grandiosa Deixa aí no canal Deixa o teu like Se puder E Forte abraço Assim que puder Eu posto Novos vídeos Forte abraço E até a próxima